E por causa de investimentos na ciência, esse é o nosso assunto agora. No mundo da pesquisa científica, uma lógica injusta. As mulheres são maioria nas bolsas de iniciação e minoria no topo da carreira de pesquisa. Olivia Freitas, explica pra gente. No laboratório do Instituto de Medicina Tropical da USP, Pâmela busca respostas. Na pesquisa do doutorado, o objetivo é mapear vírus e com eles o risco de surtos e até pandemias no futuro. Você encontrou já um vírus aqui que ainda não havia sido reportado no Brasil. É um vírus específico de inseto, nós encontramos em fêmeas de Aedes albopictus, que é um mosquito potencial vetor de inúmeros de arbovírus no Brasil. As mulheres são maioria entre as bolsas de iniciação científica, mas a participação feminina diminui para 52% nas bolsas de mestrado, 50% no doutorado e cai para 35% nas bolsas de produtividade no topo da carreira. Por trás destes números está uma estrutura que ainda separa homens e mulheres na nossa sociedade. Quando os filhos chegam, não é raro que elas interrompam a carreira. Depois vem a dificuldade de retornar para a pesquisa ou conseguir espaço no mercado de trabalho. O caminho para muitas é levar todo o conhecimento para grandes centros de pesquisa fora do Brasil, deixando para o país o desafio de criar condições para manter as mulheres na pesquisa científica. A agência de fomento sinaliza e diz, leve em consideração se a pessoa teve filhos ao ver a produção científica, o envolvimento, isso é uma necessidade. Tem um viés sim, e esse viés é da sociedade. Vamos ser franco, essa é a realidade do nosso país. A agência de fomento, essa é a realidade do nosso país.